Nunca imaginei que a minha voz pudesse dar vida a um processo desse, né? Que delicado. Compor uma canção a partir de resultados de exames, a primeira palavra que vem na minha cabeça é que foi desafiador. Quem ouvir essa canção, que se sinta tocada, tocada, inspirada a viver mais e melhor. O que o seu corpo diz, não há nada. Ah, o que o seu corpo diz, se não há nada pra ter medo. Ah, o que o seu corpo diz, se pra cuidar não tem segredo. Pra cuidar bem de você, é preciso olhar pra dentro e unir todo o sentimento à beleza. Se cuidarmos com afeto, prevenção é inspiração. Pra ouvir a melodia que é você, que é você. Toda mulher é um alfabeto que no peito leva a canção. Cujo toque é poesia pra poder viver. Se cuidarmos com afeto, prevenção é inspiração. Pra ouvir a melodia que é você, que é você. 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 Amém